Pessoal, tudo bem? A Prof. Jane está de volta e a Prof. veio explicar mais uma atividade que vocês vão realizar hoje, tá bom? Essa atividade é a atividade da apostila, da apostila. Então, a Prof. quer que vocês vão lá na página 20. 20. Lembra que a gente já fez a atividade na página 18, na página 19, agora a gente vai para a página 20. Olha só, é só abrir lá o papel. Isso. O que vocês vão fazer? Lá está escrito assim, o que eu gosto de ouvir. O que eu gosto de ouvir. Registro algo que eu gosto de ouvir. Então, olha só, vocês vão registrar algo aqui, ó, que vocês gostam de ouvir. Pode ser uma música, pode ser som de pássaro, às vezes vocês gostam do som do passarinho, né? Vocês gostam de ouvir o som do passarinho. Vocês podem desenhar o que vocês quiserem aqui, que vocês gostem de ouvir, tá bom? Vocês vão ilustrar aqui, como vocês já fizeram nessa daqui e na outra. Combinado? Boa atividade, fazer com bastante capricho, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima aula. Tchau!